Vismalizei Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Se atrás Faça o que sempre vem E não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez E não me atenta nenhuma vez Eu visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração que Nenhuma lágrima minha vai ouvir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Meu coração não pertence a você Joga a mãozinha pra cima Da minha vida você não merece saber Diz, diz, diz mais Se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Lá pras três ou quatro da manhã